A violência doméstica é atualmente considerada pela lei um crime menor. A moldura penal vai de 1 a 5 anos de prisão, agravada em 2 a 5 anos, quando praticada na presença de menores ou na residência do casal ou da vítima. Os suspeitos não podem, por isso, ficar em prisão preventiva, uma vez que o novo Código Penal não permite que seja aplicada a crimes com molduras penais iguais ou inferiores a 5 anos. Um enquadramento que o CDS-PP considera insuficiente para travar o crescente número de casos de violência doméstica em Portugal. As forças de segurança chegam ao domicílio comum, na esmagadora maioria dos casos, notificam o agressor para se apresentar a um juiz passado uns dias e até esse momento o agressor vai ficar na mesma casa que a vítima, continuando a agredi-la, a coagi-la, a exercer todo o tipo de abusos sobre essa vítima. O CDS-PP vai, por isso, apresentar esta segunda-feira no Parlamento uma proposta que visa retirar a violência doméstica do rol da pequena criminalidade. Os populares pretendem que a moldura penal deste crime passe para 1 a 6 anos de prisão, de forma a ser abrangido pela possibilidade de prisão preventiva. Nós entendemos que deve haver uma maior censura. Temos feito um longo caminho, enquanto sociedade, até há pouco tempo, e nesse sentido a alteração do Código Penal foi virtuosa porque autonomizou este crime, mas repare, até há um ano atrás este crime não era sequer autonomizado. O relatório da Segurança Interna indica que no ano passado registou-se um recorde de ocorrências. O documento dá conta de quase 22 mil casos. E até 27 de agosto deste ano, já morreram 31 mulheres vítimas de violência doméstica. Houve ainda 45 tentativas de homicídio.